Olá, meu nome é Valéria Guilza, sou instrutora de yoga e meditação. Mês de dezembro chegando e eu já percebo nos praticantes de yoga e de meditação uma ansiedade, uma compulsão para compras, comemorações. Mas o mês de dezembro tem outro significado, um significado de reflexão, de harmonização. Nesse sentido, todo fim de ano eu converso com os praticantes sobre esse assunto. O momento agora é voltar-se para o seu interior, se observar, praticar yoga e meditação, sim. Fazer sua prece, sua oração, reservar tempo para a espiritualidade, para o mergulho interior. Mês de dezembro passa muito rápido, nós temos muitas coisas a fazer, a organizar, mas quando nós fazemos o mergulho interior, nós iniciamos o ano seguinte muito melhores, harmonizados, revitalizados, passamos pelas festas de fim de ano, muito mais alegres, descansados. É esse o recado que eu dou, que eu deixo para você hoje. Continue sua prática de yoga, seu mergulho interior, suas práticas de meditação. Não corra demais e esqueça de fazer a sua prece, a sua oração. Faça um mergulho interior algumas vezes por dia, nesse período que é tão importante para nós. Essa semana nós vamos harmonizar o centro energético do coração, o Anahata Chakra. Eu conto com a presença de vocês. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.